Ela é amiga dele oferecida Se acha gostosa sim Com essa celulite Falei pra ele não falar mais com ela Ele disse pra eu não ser assim Diz que não tem nada a ver Oh, quando ela usa teu cotão Ele não me dá atenção Oh, diz que é selinho de irmão Mas não me engana não Essa vira é uma vaca Essa vira é uma vaca Sou luz a me ensaiar Essa vira é uma vaca Curte todas as fotos dele no Face Esse abraço que não acaba mais Tá estremendo os peitos nele De madrugada ela mandou um WhatsApp Beber Mostrando seu cabelo novo E o pince que botou no seio Oh, ela é mais feia que o cão Parece que chupou limão Oh, enquanto zoa o letão Ela não sente frio, não Essa mina é uma vaga Essa mina é uma vaga Usa calça de laica Essa mina é uma vaga Do jeito que tá não aguento mais Aonde a vaca vai o boi vai atrás No programa tentação ganhei um gás Mas vou pegar os dois no meu colchão Vou fazer a identização E depois eu mato ele, mato ele Essa mina é uma vaga Essa puta é uma vaga Uma maldinha distraçada Essa vaga é uma vaga